Olá, a gente vai começar agora o diálogo Corpos Negligenciados, Estratégias para Reduzir os Danos da Ausência de Políticas Públicas, com duas convidadas super especiais. A gente está aqui com a Alana Manchineri, Acadêmica de Biologia da UFAC, graduando em Gestão Ambiental pela UniNorte, comunicadora e representante da Juventude da Organização das Coordenações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. Alana, obrigado por participar da conversa com a gente hoje. E a gente está aqui também com Fabiana da Silva, pedagoga formada pela UERJ, cientista social em formação, idealizadora e coordenadora da ONG Apadrinho Sorriso e também assessora da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio. Fabiana, obrigada também por compor aqui essa conversa hoje. Meu nome é Luna, eu sou assistente social da Rede da Maré, uma organização da sociedade civil que trabalha mais de 20 anos na Maré. Então, para começar o debate, a conversa, eu queria contar um pouco para vocês e compartilhar também o que a gente está fazendo, porque eu acho que isso cita várias questões que a gente pode compartilhar das nossas experiências e falar sobre o tema do diálogo de hoje. A Rede da Maré trabalhava com quatro frentes específicas, que eram educação, segurança pública, arte, cultura e memória e desenvolvimento territorial, com vários projetos. Com a pandemia, imagino que vocês também, nas suas atividades, a gente não pôde mais continuar as atividades voltadas para o público. E aí se organizou rapidamente a campanha Maré diz não ao coronavírus, que tem algumas frentes de atuação. Então, uma que é muito importante é a segurança alimentar, com a distribuição das cestas básicas e quentinhas para a população em situação de rua. Geração de renda, os motoristas que estão fazendo as entregas, mulheres da Maré que cozinham os alimentos que vão para as quentinhas para a população em situação de rua, costureiras que estão produzindo máscaras. Então, a gente tem todo esse processo de geração de renda. Temos também uma frente de informação e divulgação, não só pelos nossos canais, que a gente tem um jornal, mas também em parceria com a Fiocruz, divulgando dados que são dados científicos e comprovados. E a parte de acesso a direitos, onde a gente está fazendo acolhimento e atendimento online, que nesse momento presencial não está sendo possível, tirando dúvidas das pessoas sobre o auxílio emergencial. E estamos fazendo também um levantamento sobre a situação da Covid na Maré. E eu acho que essa experiência fala bastante do tema que a gente vai discutir hoje, porque a gente percebe que os dados oficiais são subnotificados, como a mídia vem falando bastante. No nosso levantamento, até semana passada, a gente tinha mais de 500 pessoas, moradores da Maré, que relatam terem tido os sintomas sem terem tido acesso ao teste. Então, são as pessoas que são invisíveis ao poder público, que não aparecem nos dados oficiais e que, obviamente, a política pública não é construída, levando em consideração essa proliferação da doença na Maré. Então, eu queria pegar um pouco dessa experiência, dessas questões que levantam para a gente e pedir para vocês também falarem sobre como é que vocês estão vivenciando a pandemia e essa invisibilidade e ausência das políticas públicas. Queria que vocês contassem, compartilhassem um pouco da trajetória de vocês e como que, nos territórios que vocês trabalham e atuam, a questão da invisibilidade e da política pública tenha acontecido durante a pandemia. Podemos começar com o Fabi? Olá, gente. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Que é importante a gente estar nesses espaços que a gente possa dialogar. Você me apresentou, eu sou do Parque das Missões, né? Porque quando a gente fala, né? Pedagoga, formada e tal. Mas é importante a gente situar de que lugar eu saio para que hoje eu volte para fazer o que eu faço, assim. Então, dentro da realidade do que é Duque de Caxias, o segundo município que mais arrecada e imposta e que menos investe, pensar políticas públicas dentro desse território é pensar do não ter, né? Então, já começa daí, assim, do não ter. Então, quando a gente pensa nesses corpos negligenciados, é os corpos que não têm. Não têm acesso à água, não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação que atenda às demandas, transporte público. Então, quando a gente fala sobre a Baixada Fluminense, sobre o Parque das Missões, o território do meu fazer, é pensar nas ausências que são muito daqui, mas não são só daqui, né? Quando eu penso nisso, assim. É importante trazer um pouco sobre o Parque das Missões para entender de que lugar eu falo. Eu falo desse lugar, do lugar das ausências. E é justamente por isso que, quando eu me formo, eu quero voltar o meu conhecimento para cá. Sendo que não só o Parque, né? Acaba que a gente começa a fazer um trabalho dentro do seu território, esse trabalho vai se expandindo. Eis que hoje eu estou dentro da ouvidoria da Defensoria, justamente, para poder pensar, e com as lideranças desses territórios extremamente invisibilizados, como a gente pode criar estratégias para garantir direitos, até então, negados para esses territórios. Pensando sobre o que a gente está vivendo hoje em dia, a gente não está fazendo nada de diferente. A única coisa de diferente é que tem um vírus, que ele é muito agressivo também, porque a gente vive dentro de uma realidade de ausências de políticas, né? Então, quando a gente pensa no que a gente está vivenciando hoje nos territórios vulneráveis, por exemplo, a Rede da Maré, o Coletivo Papo Reto, o CDD Acontece, o Falacari, até a gente aqui com o Movimento da Caxias e com a Padrinho Sorriso, o que a gente está fazendo é o que a gente já faz há muito tempo, né? A única coisa diferente é que agora a gente tem uma frente de atuação, que é o trabalho de prevenção, cuidado, acesso à informação e apoio humanitário com a prestação de serviços na questão da entrega de cestas básicas, fichas de limpeza e tudo mais. Mas, fora isso, a gente já faz o que a gente já está fazendo agora, tendo que a gente só ampliou o alcance desse trabalho, né? Porque quem presta apoio desses territórios, denunciando as violações de direito quando a polícia, né? O braço armado do Estado, ele entra, viola esses direitos, somos nós que ali estamos. Porque a realidade de territórios de favela é um território que é muito negligenciado em questões de políticas públicas. O Estado, a gente conhece o Estado enquanto braço armado. A única forma que a gente vê uma insistência do Estado fazer serviços, vamos dizer assim, né? É quando ele entra dentro dos territórios favelizados, violando os direitos. Quando a gente pensa em direito à vida, que vida é essa? Que você não tem uma água que você possa tomar com uma qualidade? Você não tem um posto de saúde que te forneça o mínimo? Que, pensando na questão da mulher, que é o exame ginecológico, pensando na questão da criança, que é um pediatra, que direitos são esses quando você precisa andar no meio de cocô, de xixi? Porque não tem o saneamento básico, os ratos invadem as casas. Que direitos são esses quando você não pode ter remoção de um cadáver? Porque a SAMU não entra, então só entra com a polícia, a polícia só entra com o braço armado. A gente teve agora uma grande vitória, que foi a decisão do ministro Fachin, que proíbe realizações de operações policiais por conta do Covid. Mas a gente não vê isso na prática. Teve operações no Jacaré, teve operações na Rocinha, teve uma movimentação de início de operação no Alemão. E isso pensando numa realidade de favelas que são ditas dentro do mapa da visibilidade. E não tirando juízo de quem tem que mostrar, nivelando dores, mas a realidade da Baixada Fluminense é uma realidade da extrema vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade da invisibilidade. A Baixada Fluminense é o território que mais se tem chacinas. E ninguém fala isso. Mas a questão é que coloca a Baixada como se fosse um grande bolsão, assim. E não se divide entre cidades. Do que de Caxias tem uma realidade, que é uma realidade de uma cidade muito grande, que é uma cidade que não é uma cidade pobre, é uma cidade rica. Mas o dinheiro que a gente consegue coletar com os impostos das grandes empresas que é que tem, não é investido dentro da cidade. A gente tem uma área rural gigantesca, tem brigas por terra aqui dentro do território de Duque de Caxias. E a gente, quando pensa na Baixada, a gente precisa entender que é Duque de Caxias, que é Nova Iguaçu, que é São João, Belfor Roxo, entre outros territórios. E trazendo para a realidade do Covid-19, esses territórios estão passando por uma extrema necessidade nesse momento, porque as pessoas que anteriormente saíam para ir para o centro da cidade trabalhar e conseguir trazer grana, trazer dinheiro para dentro de casa, essas pessoas não estão conseguindo fazer isso. Seus salários foram reduzidos. Não têm apoio de instituições. Essas pessoas estão passando fome. O auxílio emergencial não chegou para todo mundo. A gente sabe disso. A gente que atua na linha de frente, de apoio para essas pessoas, a gente vê como uma questão de documentação começa a se mostrar. Pessoas adultas maiores de 18 anos, ou às vezes até mais velhos, que não têm certidão de nascimento, não têm identidade, não têm CPF, não têm como abrir conta. Não é de agora. Não é por conta do Covid-19. O Covid-19 simplesmente acentuou uma questão que já vem se mostrando para a gente há muito tempo. E pensar no que eu defendo, particularmente, é o serviço público. Serviço público voltado e pautado para a transformação desses territórios. Eu defendo a escola pública, eu defendo a saúde pública, porque a gente sabe que realmente tem todas as precariedades, todas as vulnerabilidades, mas é o que consegue, de alguma forma ainda, garantir o mínimo direito para essa população. Por quê? São casas vulneráveis, são territórios vulneráveis, mas são territórios que existem e fazem parte dessa cidade. E a gente não pode pensar no estado do Rio de Janeiro sem a Baixada. A gente não pode pensar na cidade sem as favelas, porque nós fazemos parte da cidade. Quem traz a violência é quando o estado entra com o braço armado, é quando o estado não fornece mecanismo para que essa escola consiga, de alguma forma, voltar seu conhecimento para a comunidade. É quando não se tem creche suficiente para que essas mães consigam trabalhar. É quando não se tem saneamento básico que garanta a saúde dessa população. Pensando na primeira infância, que a falta de saneamento incide diretamente no desenvolvimento dessas crianças. Pensando na direita da mulher, que a falta de saneamento básico também incide na questão dos direitos reprodutivos dessas mulheres. Crianças que nascem com problemas de deficiência, justamente por conta da ausência de políticas públicas, que o saneamento básico também incide nessas relações. Quando a gente pensa em tudo isso, é um combo de ausências de políticas públicas, que interferem no desenvolvimento da comunidade como um todo. Isso é violação de direitos. Isso também é uma violação. Para além da violência, do braço armado do estado. Agradeço muito. Sei que tem muita coisa para você falar e muito conteúdo, realmente. Muitos temas que eles vão um atravessando o outro. Não é agora da pandemia. Essa situação é anterior. Sobre as políticas públicas, a gente também vivencia a mesma coisa na maré. Quais são as políticas públicas que chegam, que é sempre o braço armado do estado e nunca as condições adequadas de educação, saneamento. A política pública é a resposta adequada para resolver os problemas da desigualdade social e que elas têm que ser direcionadas para as populações que estão em situação de maior risco e vulnerabilidade. Como que essa escolha de qual política pública chega, ela é uma escolha pensada. Ela realmente não é algo por acaso. Imagino que a Lana tem vários pontos incomuns. Então, queria te pedir para falar um pouco sobre a sua trajetória e como que você vê a negligência dos corpos indígenas e que políticas públicas estão chegando para vocês e quais não estão chegando. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Ediz de Maré, da Maré, dizer que estou muito feliz. Sempre, para mim, é bastante gratificante participar de debates que são conduzidos por mulheres e temos mulheres debatendo. É um processo de extrema importância. Dizer que estou aqui representando, mais uma vez, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Nós temos uma rede que compõe nove estados da Amazônia e fazemos parte da COICA, que é uma organização que cuida dos nove países da Bacia Amazônica. E iniciar o debate que a Fabi traz, tem pontos que convergem. Os corpos indígenas são negligenciados desde a invasão do Brasil. Vale ressaltar, eu creio que todas as falas de todos os meus companheiros e parentes indígenas, todas as vezes que nós temos oportunidade de ter lugar de fala, nós demarcamos que o Brasil foi invadido, ele não foi descoberto. E aí a gente já inicia, já parte desse pressuposto, de que nossos corpos já vêm sendo negligenciados há mais de 520 anos. E desde esse primeiro momento acontece um processo de genocídio, etnocídio contra as populações indígenas que aqui já moravam e um processo de colonização. Para nós, da COIAB, que temos diálogo com os novos estados da Amazônia brasileira, temos um retrato não tão positivo, né? Desde o final de 2018, né? Após o processo eleitoral, nós já sabíamos que iríamos enfrentar um governo que não tinha propostas para as populações indígenas, para as populações tradicionais, enfim, não tinha um projeto de governo, né? Um projeto para a população brasileira. E durante o processo eleitoral, ele já mencionava, né? Para a bancada ruralista, para os ruralistas, que se eleito fosse, não teria um centímetro de terra para índios e quilombolas. Então a gente inicia 2019 sabendo que iríamos passar por um processo de resistência. 2019 começa, e nós temos uma batalha, né? Árdua contra todos os projetos e todos os desmandos deste governo e do Estado brasileiro contra os direitos dos povos indígenas. Então, 2019, inclusive, a Amazônia, né? Pega fogo, cresce em torno de 200% as queimadas, né? Na Amazônia, após discursos de motivação, dias de queimadas. E não é diferente em relação à pandemia do coronavírus. Essa pandemia, ela só vem retratar para a população brasileira que ainda não tinha despertado que existe um processo de extermínio das populações indígenas, das populações negras, da classe trabalhadora. Então, a pandemia, ela só mostra que as políticas públicas, assim como você falou, elas não são direcionadas e elas têm um motivo para não serem direcionadas. A riqueza que nós falamos em relação aos nossos territórios não significa que eles têm preço, né? Nossa riqueza é um patrimônio material, ele tem valor. Valor significativo, simbólico para nós, enquanto povos indígenas, porque se nós não cuidarmos dos nossos territórios, se nós não cuidarmos da nossa terra, nós não vamos ter planeta para as próximas gerações. e quem sabe para essa geração mesmo, né? Em relação à questão dessa pandemia, nós enfrentamos também as subnotificações. Existe um processo de dificuldade de acesso aos testes, sobretudo porque na Amazônia nós temos a dificuldade da distância territorial e logo que se inicia a pandemia, a Coiabe lança a campanha que está na aldeia aparente para que não houvesse processo de contaminação. Então, até as orientações que o governo federal disse que deu para a Secretaria Especial de Saúde Indígena fez com que alguns indígenas fossem contaminados inclusive pela equipe de saúde, infelizmente, né? A contaminação, ela se alaixa por conta disso. Para além disso, a questão do acesso às testes, né? A subir notificações, durante esse processo de pandemia está acontecendo também invasões de garimpeiros, de grileiros, de fazendeiros nos territórios indígenas. Então, nós, assim como as populações negras nas periferias, não estamos tendo o isolamento social ideal, não por nossa culpa, mas porque nós, em nossos territórios, estamos sendo atacados. aqui no Amazonas, na terra indígena do povo apurinão, os fazendeiros invadiram um pedaço do território indígena e colocaram gado. Não satisfeitos em invadir um território, em meio a uma pandemia, ainda colocam o gado, né? Porque esse desgoverno tem um discurso muito impulsionador do aumento do agronegócio, né? As terras demarcadas, eles querem revogar a demarcação desses territórios. Também querem fazer um processo de mineração nos territórios indígenas. Nós estamos vendo o quanto é importante o investimento nas questões da saúde. Infelizmente, nós não estamos tendo acesso. Então, o braço do Estado, ele entra, por exemplo, para nós, para as questões indígenas, quando nós temos uma PL de plano emergencial, que é a PL 1142, que está para ser apresentado hoje, né? No Senado. É um plano emergencial para combate ao coronavírus nos territórios indígenas e ele ainda não é aprovado. É esse PL que, muito sorrateiramente, alguns deputados queriam colocar para que fossem feitas missões missionárias para os territórios no combate ao coronavírus. Nós estamos querendo combater o coronavírus e agora temos também que combater essas missões durante a pandemia. Temos também, por exemplo, o PL 2633, que é a PL da grilagem. Em meio à pandemia, o Congresso Nacional debate aprovar uma PL que, necessariamente, teria que ter a presença dos povos indígenas para um diálogo, para um debate. Então, esse é o braço do Estado para nós, povos indígenas, durante o processo de isolamento social e desse processo de combate ao coronavírus. Não bastasse essas questões, nós tivemos também aí o discurso do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial, falando que aproveitariam a pandemia e o que ele chama de um alívio da imprensa para passar questões no Congresso Nacional e em relação a questões de meio ambiente, que tem total ligação com os povos indígenas, passando a boiada, passando tudo na canetada em meio à questão do coronavírus, porque todos estão voltados para a pandemia. Ora, todo o Estado brasileiro deveria estar voltado para o combate ao coronavírus, já que nós sabemos basicamente quais os cuidados que nós podemos ter para combater o coronavírus na população de forma geral. Esse, infelizmente, é o nosso retrato. Além disso, nós enfrentamos também a questão do racismo institucional. a Secretaria de Saúde Especial Indígena, ela cuida e notifica somente os povos indígenas que moram nos territórios, mas nós existimos também nas áreas urbanas, então a COIAB está coletando os dados, tanto do Ministério da Saúde e buscando junto às lideranças que estão nos estados, nos territórios de áreas urbanas, também para mostrar para a população o quanto que está sendo nocivo para os povos indígenas o aumento da contaminação do coronavírus. Existe uma razão e um motivo para os corpos negligenciados dos povos indígenas, porque nós continuamos nos territórios, cuidar dos territórios, manter a floresta em pé, não desmatar, cuidar dos nossos rios, para eles não é projeto de desenvolvimento para o país, pelo contrário, para eles, projeto de desenvolvimento para o país é desmatar, é arrancar todas as riquezas, deixar nossas águas contaminadas e não ter nenhum cuidado com a vida humana. Depois de vocês terem compartilhado, eu acho que um cenário histórico e ao mesmo tempo como que o momento da pandemia revela essa negligência, eu queria pedir para vocês compartilharem um pouco sobre as potências das organizações que vocês estão envolvidas, do trabalho que vocês fazem. A Fabiana começou, então, Alana, peço para você falar. Então, realmente, os movimentos sociais e coletivos organizados têm feito um trabalho muito importante de reorganização das populações e esse processo de fortalecimento da linha da solidariedade, porque, nesse momento, nós sabemos que existem pessoas que são do grupo de risco, que não podem realmente sair de forma nenhuma desse isolamento social e nós da Coiab já temos um trabalho desde 1989, na verdade. Desde então, tem feito um processo de disputa dessa narrativa em relação à questão dos territórios, de proteção também, tem articulado junto com os novos estados e organizações de base o fortalecimento dessas organizações para que a gente chegasse realmente em um momento que necessitasse de organizações fortalecidas e nós estivéssemos. Então, estamos trabalhando em redes no processo de construção de orientações para combater o coronavírus em relação aos territórios indígenas, né? Temos feito informativos, temos notificado os órgãos de saúde, porque existe essa questão da distância, né? Geográfica em relação à questão da Amazônia. Temos buscado parcerias para poder também distribuir cestas básicas, né? Para os territórios, produtos de higiene que são extremamente importantes, né? Nessa questão do combate também ao COVID-19, como sabão, álcool, né? Nós temos feito campanhas também de doação para que nós possamos fazer uma arrecadação e poder descentralizar esse recurso e poder continuar fazendo a manutenção desse projeto. Inclusive, nós temos lá no site da COIAB, né? coiab.org.br barra doi. Nós temos a conta de doação desse projeto. Então, tudo o recurso que vai para essa conta de doação, nós descentralizamos as organizações de base para que a gente possa enviar alimentação, né? Cesta básica e esses produtos de higiene. Para além disso, nós temos notificado também os órgãos de saúde, né? Em casos quando os povos indígenas não conseguem acessar o hospital, né? Mais próximo. Também em relação à questão dos testes. E aí eu falo um pouco da minha realidade aqui no Acre. Falo direto do Acre, que faz fronteira, inclusive com o Peru, com a Bolívia, que foram fechadas, né? As fronteiras, não por opção do Brasil, mas por opção dos outros países. Que aqui nós tínhamos testes limitados. Então, a população só tinha acesso, o protocolo que foi instituído aqui é que a população só iria à unidade de saúde para fazer o teste quando ela estivesse ou com muita falta de ar ou muito tempo febril. E para nós é muito ruim isso, porque a pessoa deixa para ir no hospital para saber se é onde está com o coronavírus para ser cuidada quando já está basicamente no estágio avançado da doença. Então, para isso também nós temos feito esse processo de conscientização dos órgãos, temos também dialogado com as defensorias públicas também dos nossos estados, dos estados que fazem parte da Amazônia brasileira, denunciando essa questão do não acesso ou também de invasões. Temos um plano de contingência da COIAB, nós estabelecemos um plano de contingência e também recentemente estabelecemos pontos de barreiras sanitárias. As organizações já estavam fazendo esse processo de impedir que pessoas transitassem indo e vindo dos territórios ou para as cidades para que não houvesse a contaminação. A COIAB desde o início da pandemia tem feito essa comunicação com boletins, com informativos, com podcasts que estão sendo orientados a serem transmitidos via rádio, porque, como eu falei, a questão territorial e geográfica não são todos os territórios que têm acesso à internet, então o rádio acaba sendo uma estratégia muito forte nesse processo de orientações também ao combate que a gente precisa informar para o Estado brasileiro que as medidas não estão sendo respeitadas e que existe uma alta taxa de contaminação dos povos indígenas e de óbitos também. Só ontem tínhamos um total de 249 óbitos só de povos indígenas. De casos confirmados, nós temos até ontem 3.662 casos e casos suspeitos um total de 384. Vale ressaltar aqui, como eu falei na minha primeira na primeira parte, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde de Indígena, ela só faz a notificação de indígenas que moram nos territórios. Então, nós da COIAB também, em conexão com as redes das organizações de base, temos feito esse processo de coleta de dados de notificações dos indígenas que moram em áreas urbanas, porque, por exemplo, nós temos aqui na CESAI de casos confirmados 2.219 e a COIAB conseguiu coletar para casos confirmados 1.443. até nisso nós somos negligenciados, nossos corpos são anulados quando nós estamos nos territórios urbanos. Obrigada, Alana. Vocês estão fazendo bastante coisa, acho que como você conseguiu contar um pouquinho, mas já dá para ver que é um esforço gigantesco. Então, agora, passar a palavra para a Fabiana, para ela também compartilhar todas as ações que vocês estão fazendo, as estratégias, a tecnologia que vocês estão gerando nesse momento e como que isso pode subsidiar o poder público para uma intervenção qualificada e que garanta direitos. Pensando na questão de estratégias, a gente aqui no Parque das Missões, o Padrinho Sorriso, a gente tem uma atuação há 12 anos no território com um trabalho que é de educação e de acesso. Então, a gente tem atividade de teatro, dança, capoeira e sarau de poesia e esses serviços que a gente oferta para crianças e jovens estão suspensos presencialmente, além das rodas que a gente faz com as mulheres. E o que a gente encontrou como estratégia para além dessa movimentação de apoio humanitário que a rede fortalece no sentido da rede que o Padrinho Sorriso tem, que nos possibilita estar entregando cestas básicas, não uma cesta básica somente de alimento, a gente também tem uma parceria com o Movimento da Caxias que a gente consegue fortalecer uma cesta de produtos orgânicos. É importante deixar isso claro que o que a gente vem fazendo de atuação, quando eu falo a gente, a gente que trabalha ali as lideranças locais e essas organizações que atuam em território de favela. O que a gente vem fazendo é, vamos dizer, é tentar de alguma forma minimizar os impactos do Covid nesses territórios, mas a gente também tem total noção que a gente não consegue incidir diretamente e sanar todas as demandas que chegam para a gente. A gente atua aqui no Parque das Missões com 1.552 famílias no caso do Covid-19 para além das famílias que a gente já atuava com o trabalho do Apadrinho Sorriso que a gente atende cerca de 300 crianças e 64 mulheres. Então, assim, são 1.539 famílias dentro dessa linha de apoio humanitário que a gente atua dentro do Parque das Missões, Favela Beira Mar e Favela do Lixão. Isso é o nosso trabalho. E aí entra várias frentes que é a Conexão à União Rio, Movimento Acaxias, Instituto Dharma. São uma galera que fortalece o trabalho com o Apadrinho Sorriso e já desenvolve. Então, a ONG TES também. Então, a gente faz um apanhado de instituições que já ajudavam o Apadrinho Sorriso de alguma forma e a gente pega essas instituições e a gente coloca todo mundo para poder trabalhar no sentido de prestar um apoio humanitário para essas famílias. Isso é uma das linhas de enfrentamento para garantir o mínimo de acesso que é o direito a essa pessoa ter o alimento na mesa. A gente definiu critérios justamente porque a gente sabia que a gente não ia conseguir atender toda a demanda dos territórios que a gente está ajudando. Então, assim, aqui a gente tem 1.539 famílias no Parque das Missões, no Beira Mar são 800 e no Lixão são 722 famílias. Então, assim, o que a gente fez? A gente definiu critérios. Então, teria que ser famílias refiadas por mulheres, ter idosos e trabalhadores informais. A gente resolveu que o nosso escopo de ajuda vão ser para essas pessoas. E ao longo desses meses a gente está conseguindo manter essas doações fluindo. Entendendo que as doações tendem a diminuir o que a gente já está recebendo os impactos dessa diminuição. Muito porque, como eu disse anteriormente, o jogo da narrativa do auxílio emergencial pegou, de alguma forma, quando a gente que atua nesses territórios a gente sabe que nem todo mundo está recebendo o auxílio, justamente por conta da questão de documentação, uma questão mesmo da falta de acesso a essas pessoas, equipamentos tecnológicos, que é um celular com uma rede para poder fazer o pedido, a solicitação inicial. Então, tem essa questão. E para além disso, o fortalecimento dessa virada de chave. A gente atua com crianças, a gente atua na linha das aglomerações, porque nossas atividades são muito cheias, não tem essa coisa de ter uma sala com 10 crianças com afastamento de um metro, são 25, 30 sarauis de poesia, sempre muito cheios, um com o ombrinho no outro, e a gente busca alternativas. Então, por exemplo, o sarau de poesia, que é a minha área, meu xodozinho, porque eu que faço o sarau. Contação de história, então, eu faço videozinhos em grupos de WhatsApp, as rodas das mulheres, a gente faz reuniões toda semana, então, aí vai dentro de aplicativos, que coisam também ligações de WhatsApp, para além disso, esse apoio que a gente presta para elas, a gente faz parcerias, para que elas consigam, de alguma forma, ter uma subsistência maior, porque a gente entende que são mulheres que são frutos da violência, a roda surge justamente para a gente poder trabalhar com a violência intrafamiliar e com a violência doméstica, então, são mulheres que não têm um parceiro ali que consiga, de alguma forma, dividir nessas questões, então, é pensando em criar essas estratégias, então, as reuniões continuam acontecendo, sendo que, de uma forma mais esvaziada, porque é isso, muitas não têm acesso à internet, não têm celular, não têm computador, mas a gente consegue, de alguma forma, mostrar que é possível fazer esse trabalho, a continuidade desse trabalho que fortalece, dá para elas, de alguma forma, a certeza que não vão continuar, não estão sozinhas e o principal desse movimento, tanto da roda quanto dos encontros, as videoaulas e tudo mais, é a possibilidade da manutenção de um trabalho que a gente viu que houve ganhos por território, uma grande transformação. Acho que a Alana falou logo no início, eu acho que o UAU permite esse encontro entre mulheres, as suas potências, as suas realizações, então, acho que foi muito importante escutar a experiência que vocês trazem e a força. Em algum momento, eu perguntei qual é a fonte de inspiração de vocês, acho que vocês acabaram não falando, mas para mim, foi uma fonte de inspiração. vocês falaram muito de cada experiência, da importância das articulações, do encontro com outros coletivos ou de outras organizações. O diálogo que a gente fez hoje é um diálogo sobre a força das mobilizações, a força da construção coletiva, então, acho que abrir um pouco para a gente falar sobre essa potência que é das organizações, da sociedade civil e desses encontros para a gente poder finalizar esse diálogo. Obrigada, Luna. Realmente, é porque a gente tem tanta informação e tanta coisa a reivindicar que a gente acaba esquecendo de algo que é extremamente essencial para nós, essa inspiração, porque não é fácil ser militante, ser portador de causa, é cansativo, é um pouco a bala também nosso emocional, então, acho que buscar esse processo de relembrar as inspirações e por que estamos lutando é extremamente importante. Eu tenho de uma família, assim, de mulheres extremamente empoderadas, sabe? Tenham na minha trajetória e isso que me traz muita inspiração a minha mãe, minhas avós, minhas avós, minhas tias, são mulheres muito fortalecidas, muito aguerridas, vieram do Seringal, vieram das aldeias e tem esse processo de conexão, sabe? Com o respeito entre gerações e o respeito a todos os conhecimentos. Eu acho que o que é importante, eu sempre falo isso, é que qualquer espaço, em qualquer momento, eu vou aprender algo com alguém, porque nós vivemos realidades distintas, apesar de termos esses pontos de convergência, nós vivemos realidades distintas. Eu queria parabenizar a Fabi pelo trabalho, eu fico muito feliz, assim, todas as vezes que eu participe de qualquer encontro e conhecer pessoas que, assim como eu, estão impactando positivamente na sua realidade, no seu estado, no seu município, enfim, tentando impactar cada vez mais outras realidades. Eu fico, eu tinha uma professora na universidade que ela inspirou muito essa questão da contação de história, eu vejo, assim, o quanto que a educação, ela é importante, o quanto contar histórias, contar causas, contar contos, faz diferença, assim, na vida das crianças que a gente consegue reconectá-las com a história real. A história que nós aprendemos na escola, a história que essa sociedade ocidental brasileira tem, ela nega, né, anula a riqueza das conexões que foram feitas no Brasil, desde os povos indígenas, os povos negros, os povos quilombolas, ciganos, povo ciganos, a galera aqui também é da Águas, ribeirinhos, então nós vivemos um país extremamente rico em diversidade de povos, culturas e de saberes, mas a realidade é que a população não conhece, então eu acho que esse processo de contação de histórias, de contação de causas, de poesias é muito bonito, saraus também, né, trazendo à tona a cultura que nós temos nas nossas comunidades, e agradecê-lo na nossa moderação também, e é isso, assim, o que me inspira são as mulheres que eu tenho na minha vida e que me mostram que ser militante acaba sendo algo enraizado, né. Eu tava ouvindo a Luna falando, tava, né, tava pensando, nossa, gente, como é necessário, né, que a gente tenha mais Alanas, assim, nessa linha de frente, falando sobre a questão, né, que nos atravessa, né, de muitas formas, quando eu penso na questão de referência, eu não posso não falar sobre o que me trouxe até aqui, assim, né, se hoje eu tô aqui participando desse evento, ocupando os espaços que eu ocupo, são também pelas vozes que me atravessaram e que fizeram, né, emergir dentro de mim a vontade de falar sobre isso, assim, falar sobre essas invisibilidades. E essas vozes são vozes de mulheres, mulheres que sofreram com o apagamento das suas histórias, mulheres extremamente violentadas e agredidas, né, mulheres como a minha mãe que hoje não está mais entre a gente, mas que me motivou no entendimento que a nossa fortaleza e a nossa fragilidade é uma construção histórica que nos colocou aqui, né, e que e que essa fortaleza nos força a estar em lugares, né, lutando por garantias de direitos que nos anula também, que a verdade é essa, assim, e que é extremamente importante a gente reconhecer as nossas fragilidades, que a gente não precisa ser forte em todos os momentos, porque isso também é uma violência, quando a gente precisa ser forte pra tudo, saber de tudo, então eu acho que são essas referências, assim, e eu fico muito feliz de falar sobre o papel da literatura dentro desse, desse universo, porque eu sou fruto do, desse saber, né, eu sou fruto de uma educação pública, de uma educação pautada no reconhecimento do potencial de cada aluno, assim, né, e não no reconhecimento no discurso meritocrático, e sim no reconhecimento a partir das experiências que cada aluno traz consigo pra dentro da sala de aula, e eu, eu falo mesmo, né, Fanon, ele fala que que falar é existir, então quando a gente tem esse movimento, né, de trocar, e da gente falar sobre todas as nossas pautas, a gente tá mostrando que a gente tá aqui, que a gente tá existindo, e por mais que, né, o sistema teme em anular as nossas, as nossas conquistas e principalmente é, em violar os nossos direitos, é falando, é mostrando que a gente tá aqui na luta, no enfrentamento, que a gente vai continuar existindo, então a Fabi, ela é única, assim como a Alana também, mas o que a gente tá fazendo é possibilitar que tenham muito mais Alanas, muito mais Fabis dentro desses territórios, e é isso que a gente se, é isso que a gente quer, assim, eu acredito que eu esteja falando da mesma forma como a Alana também falaria, porque a gente não faz isso pensando somente no nosso eu indivíduo, e sim no nosso eu coletivo, porque eu sou, porque nós somos, essa é a realidade. maravilhosa, as duas falas espetaculares, a Alana trouxe a questão da educação a partir da contação de histórias da Fabi, e eu acho que é sobre, a gente começou falando sobre invisibilidade, e ao mesmo tempo a gente está nesse diálogo construindo, buscando construir a visibilidade de mulheres periféricas, da identidade indígena, mulheres negras, vocês falando sobre a experiência de vocês, então como contar a história, como compartilhar essa história, cria visibilidade, essa história que tantas vezes negligenciada e silenciada, então foi muito bom poder escutar vocês, nesse momento tão difícil que a gente parece que não vê luz nenhuma no poder público, ouvir vocês traz uma inspiração e uma força para a gente seguir no nosso esforço de transformar as políticas públicas e de garantir os direitos da população. Então, eu queria muito agradecer vocês pelas falas e pela presença. e pela presença. O que é isso?